Jornal da Manhã. Juvenal ou O crime foi praticado com requintes de crueldade e chocou os moradores do Parque Alvorada, em Timó. Maria Aniele Carvalho, de 22 anos, caminhava pela Rua 9, em companhia da mãe, a senhora Elisabeth da Silva Carvalho. As duas foram atacadas exatamente aqui. Ainda lutaram com o bandido. Mãe e filha entraram em luta corporal. A Aniele foi esfaqueada exatamente aqui. Você observa marcas da violência, o sangue espalhado em todo o calçamento, em toda a rua. Olha, de lá ela veio pedindo socorro aqui nessas residências. Olha, sangue por toda parte. A Aniele foi esfaqueada até a morte e caiu exatamente em frente a essa residência. A polícia não descarta a hipótese que ela tenha sido violentada pelo bandido. A mãe está em estado grave no HUT em Teresina. A gente vê aqui também, olha, ela tentando pedir socorro, acabou aí tentando se equilibrar no muro. Olha, marca de sangue. Daqui o bandido trouxe ela exatamente para esse cantinho aqui. E aqui pode ter acontecido o estupro. Ela estava em uma pizzaria aqui da cidade com a mãe. Da pizzaria saiu para levar um pedaço de pizza para o pai. As duas, mãe e filha, evangélicas. E ontem, como disse, comemorava 22 anos de idade. E foi morta exatamente no dia do aniversário. Vamos conversar com o pai. Está chocado, não é para menos. Minha filha é tão dedicada à igreja que ela é só da igreja para casa. Uma filha mesmo, dedicada mesmo, carinhosa. Gostava muito de mim, eu gostava muito dela. Era uma amiga de toda a populaçãozinha ali, de perto ali. E morreu do dia do aniversário, né? Exatamente. No dia que estava completando o ano, tão alegre que estava, aconteceu isso. A sua mulher, qual o estado de saúde dela? Ainda não tive a oportunidade de ir lá, mas parece que ela está bem melhor. Já passou por cirurgia, ela já está medicada. Antônio, o que o senhor sabe, a polícia que está investigando, mas as informações que o senhor tem, ainda poucas, mas dão conta de que sua mulher e sua filha ainda lutaram bastante com o marginal, né? Lutaram muito, disse que derribaram a faca. Segundo a população, disse que derribaram a faca, mas minha mulher é meia forte, aí não conseguiu pegar a faca. O bandido ficou mais irritado, aí se zangou mais, aí saqueou mais a minha menina.